Olá amigos da história, estou de volta. Morreu nesta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, a mulher mais linda do mundo. Gina Lolo Brígida atuou em diversos filmes na Itália, nos Estados Unidos e na França. Devido a seu padrão de beleza nos anos 50, foi considerada a mulher mais linda do mundo em sua época. Gina atuou em 70 filmes entre 1946 e 1997, entre eles o Corcunda de Norte Drama ou Hotel Paradiso, dentre tantos outros. Em 1961, recebeu o prêmio Globo de Ouro pelo filme Quando Setembro Vier. Em 2018, ganhou uma estrela na calçada da fama. Gina interpretava papéis sensuais, virou símbolo de beleza após interpretar a cantora lírica Lina Cavielli no filme La Donna Pio Bella del Monde, de 1955. Deixe aí nos comentários, você acha que Gina merece o título de mulher mais linda do mundo para sua época? Comente aí! Gina Lolo Brígida nasceu na Itália no dia 4 de julho de 1927. Com apenas 3 anos de idade, foi eleita a criança mais bonita da Itália. Em 1945, mudou-se com a família para Roma, onde então estudou pintura e escultura no Instituto de Belas Artes. Com 18 anos de idade, trabalhava como modelo fotográfico. Começou no cinema fazendo um pequeno papel nesta época. Em 1947, o diretor Mário Costa, impressionado com o talento da atriz, a convidou para trabalhar em dois filmes. Ficou também muito popular fazendo fotonovelas. E com o nome de Gina Lores, ganhou terceiro lugar no concurso de Miss Itália e o segundo lugar como Miss Roma em 1947. Em 1949, casou-se com o médico Milcon Sokfe, que se tornaria seu empresário. Em 1949, a indústria do cinema descobriu Gina e ela atuou então em seus primeiros grandes sucessos. Em 1951, atuou pela primeira vez ao lado de Marcelo Mastroianni. Na mesma época, o produtor norte-americano, Hardis Ungles, conheceu Gina e a convidou para filmar nos Estados Unidos. Após o sucesso de Otter Times, voltou a trabalhar na Europa, onde se transformou numa estrela muito requisitada. Em 1954, voltou a trabalhar em produções de Hollywood, contracenando com grandes astros. Em 1957, nasceu seu primeiro filho e afastou-se temporariamente do cinema. Em 1958, foi um sucesso absoluto no filme Salomão e a Rainha de Sabá. Foi nesta época também que ela estrelou Quando Setembro Vier, ganhando então o Prêmio Globo de Ouro. Em 1971, separou-se de seu marido Milcon. O auge de sua carreira foi alcançado em 1972. Seu olhar sensual, seu jeito de ser, seu carisma, fez com que ela se consagrasse como a mulher mais linda do mundo em sua época. Quando Gina deixou o cinema, tornou-se fotógrafa e seu primeiro livro de fotos foi lançado com grande sucesso na Europa. Ao completar 70 anos, declarou que era a data mais importante de sua vida. Em 1999, foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Em 2006, casou-se com o espanhol Javier Rigan, com quem vivia desde 1984. Dina Lolo Brígida, a atriz que encantou o mundo com sua beleza, faleceu nesta segunda-feira, 16 de janeiro, aos 95 anos de idade. A atriz foi uma das maiores estrelas da história do cinema italiano. A causa do falecimento ainda não foi divulgada, mas em setembro, passada, a atriz passou por uma cirurgia no fêmur devido a uma queda. Deixe aí nos comentários, você acha que Dina merece o título de mulher mais bonita de sua época? E qual atriz internacional você gostaria de ver a história dela contada aqui no canal? Comente aí. Vamos assistir agora algumas fotos da atriz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Estou indo embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.